A História da Ufologia Em Star Wars, a história da galáxia é repleta de mistérios e descobertas. Da mesma forma, a história da ufologia é marcada por relatos intrigantes de avistamentos de OVNIs e possíveis contatos com seres extraterrestres. Assim como a história da galáxia de Star Wars é contada através de mitos e lendas, a história da ufologia é baseada em relatos e evidências que muitas vezes desafiam a compreensão humana. Em Star Wars, a descoberta da força é vista como um marco na história da galáxia. Da mesma forma, a descoberta da possibilidade de vida extraterrestre na ufologia também é vista como um marco na história da humanidade. Em Star Wars, muitos planetas foram colonizados por diferentes raças alienígenas. Da mesma forma, a ufologia investiga a possibilidade de que diferentes raças de seres extraterrestres estejam visitando a Terra há milênios. Assim como a história de Star Wars é cheia de guerras e conflitos entre diferentes facções, a história da ufologia também é marcada por debates e conflitos entre os próprios ufólogos. Em Star Wars, personagens como Obi-Wan Kenobi e Yoda são vistos como sábios e experientes em relação à força. Da mesma forma, na ufologia, muitos investigadores experientes se dedicam a compreender o fenômeno dos OVNIs e a buscar respostas para a possibilidade de vida extraterrestre. Em Star Wars, a descoberta de um novo planeta é vista como uma grande conquista. Da mesma forma, a ufologia busca descobrir mais sobre as diferentes espécies de seres extraterrestres e suas possíveis intenções ao visitar a Terra. Em Star Wars, personagens como Anselmo e Chewbacca são vistos como exploradores e aventureiros. Da mesma forma, muitos ufólogos dedicam suas vidas a explorar a possibilidade de vida extraterrestre e a investigar avistamentos de OVNIs em diferentes partes do mundo. Em Star Wars, a busca pela verdade e pela justiça é uma constante. Da mesma forma, na ufologia, muitos investigadores buscam descobrir a verdade sobre os relatos de OVNIs e abduções, e defender a ideia de que estamos sendo visitados por seres de outros planetas. No final das contas, tanto em Star Wars quanto na ufologia, a busca pela compreensão do universo e do desconhecido continua sendo um tema universal que desperta a curiosidade e o fascínio de muitas pessoas.